Você sai do trabalho, sexta-feira, sete horas, pega o seu carango e fala agora eu vou pra casa, vou tomar uma cervejinha, arrumar minhas malas pra poder viajar. Aí você sai contente, só que não, olha isso aqui embaixo. O que que é isso? Isso aqui é uma beirinha, ou seja, um rabo do trânsito. Aqui tá bonito, você vai ver pra frente. Eu vou dar um rolê nesse trânsito aqui, porque não é possível. Dizem que o trânsito, falei com o colega agora, está lá em Carapicuíba, ou seja, 5km pra frente. Não é possível que esteja 5km de trânsito que eu vou ter que andar, cara. Olha que doideira, esse não é trânsito andante, esse é trânsito parado, cara. É, porque trânsito andante é aquele que vai andando um pouquinho, né? Esse aqui tá parado, cara, tá um tempão parado aqui, ó. Aí eu resolvi sacar o drone e fazer um voozinho aqui pra me mostrar que, nossa senhora, o trânsito tá indo. Não tem jeito não, cara, tá longe. Tá longe. Aqui já começa um pequeno problema, ou seja, se tem vários problemas do trânsito aqui, é um deles, ó. A mão aqui vai duas faixas, chega aqui e já recebe mais duas, ou sei lá, duas onde cabe três. Que loucura, recebe mais duas faixas, mas só tem três faixas aí na frente. Já é um problema, cara. Olha aqui do lado aqui, ó. Lado esquerdo é uma quadra, aí o pessoal tá, em vez de ir pra casa, olha, esses caras são mais inteligentes que eu, cara. Apesar que eu abandonei o trânsito aí, então vou fazer um voozinho meu aqui, né? Estamos chegando aqui numa rotatória. Uma rotatória que não é rotatória. Não, é uma rotatória que tem semáforo, sei lá. Aí extravanca tudo, dá uma olhada aqui, ó. Aí já tem um caminhão azul que travou tudo ali. Ou seja, aquele trânsito que tá lá atrás, ele vem parar nessa rotatória. Mas você pensa que é só isso? Olha pra esse lado aqui. Nossa, que bonito aqui os prédios aqui, ó. Olha o trânsito pra esse lado aqui. Tem trânsito, tem carro vindo pra lá, pra vir pra cá, pra ir pra lá, pra cruzar a rotatória. Tem da esquerda também aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na esquerda se tem trânsito aqui. Vou ter um posto de gasolina aqui. Deixa eu dar uma chegadinha um pouco mais pra frente aqui. Ó, aqui quase não tem trânsito, cara. Tá literalmente, tá mais ou menos. Agora sim, você vê que de um lado aqui não vem carro muito. Então, quer dizer, se tivesse uma inteligência, um homem aqui, ele poderia controlar isso melhor, né? Poderia fazer o fluxo andar aqui e parar mais um pouco o carro lá. Olha, ali embaixo agora travou de vez, cara. Os carros cortam tudo, cara. Isso é uma doideira, cara. Isso é uma loucura, mano. Cada um quer chegar mais cedo. Olha só o tamanho dessa cobra. Eu falo cobra, essa cobra branca ali é o farol dos carros. Não tem fim também aqui lá. Aqui lá vem pro lado de cá que dá nessa rotatória. Aí esse trecho aqui que é onde eu tô vindo, que é na idade, eu não tô vindo, né? Eu tô parado na... Olha lá, some. Some e vai pra trás. Vai um quilômetro e meio pra trás. Enrosca ele na frente com aquela outra rotatória que recebe mais carro. Vem e boca tudo aqui, ó. Chega aqui e extravanca tudo. Olha ali, ó. Parou tudo de vez aqui. Não vai não. Tá tão branquinho já que saiu correndo ali. Você pensa que aqui é o único problema? Cara, olha lá pra frente. Tem mais problema lá pra frente. Vamos ver aqui. Vamos dar uma chegadinha mais pra frente. Cara, o sinal ainda tá indo legal aqui. O pessoal do CET poderia muito bem usar um dronezinho, né? Procureiro, do CET ou sei lá qual. Que órgão que olha aqui, ó. O trânsito aqui de baroeiria aqui, ó. Olha que tem uma polícia ali embaixo ali. Tá entrando um McDonald's, mano. É. Os policiais vão bater um ranguinho, cara. Eles abandonaram o trânsito aqui, ó. Tá muito trânsito. Eles vão bater um ranguinho lá. Vamos comer um McDonald's feliz. É. Olha eu fazendo propaganda do McDonald's aqui. Olha isso aqui, cara. Agora aqui travou de vez. Agora que tá recebendo mais um pouquinho de carro que sai da Castelo Branco. Que ali na frente parece que extravanca passando por baixo da Castelo Branco. Do outro lado ela parou tudo lá. Meu, eu acho que tá tendo uma batida policial. Não é possível. Olha que loucura isso aqui. Tá vendo isso aqui embaixo? É a Castelo Branco. Lá pra sentir o interior, ó. Ó. Tá vendo ali? É que tá indo atrás dos prédios. Nossa senhora. Cara, é muito carro, cara. É muito carro, cara. É uma loucura da quantidade de carro. Vou fazer o seguinte. Se você conseguir contar esses carros aqui, ó. Eu dou um carro zero quilômetro. Vou dar uma olhadinha pro lado de São Paulo aqui pra ver como é. Nossa senhora. O que é isso de dar uma chegadinha aqui pra direita? Nossa senhora. Duas cobras brancas, cara. E some, hein, cara. Só pra você ter ideia. Estamos no quilômetro 21 da Castelo. Imaginar que lá no começo, lá no final daquela curva lá, é o quilômetro 1. Mas estamos 21 quilômetros só na Castelo Branco de trânsito. Dá pra você? Você que mora aí no interiorzão. Vou subir até uns 90 metros aqui. Você que mora aí no interiorzão, doido pra vir pra capital, no ponte e tal. Olha o ponte que espera vocês aqui, ó. Vem aí, vem pra capital. Precisa ficar que nem eu aqui amarrado. Nossa, cara. Que cena louca, cara. Esse é o caos bonito. O bonito caos. É. Essa aí é as artérias da terra, cara. Nosso corpo onde tem artéria, onde roda as bactérias, roda os vírus, as nossas vitaminas. É, a terra nós estamos criando as artérias dela também, cara. Olha só. É incrível, né? Como é que o universo é formado, né? Praticamente do mesmo jeito, né? Por mais que a gente tenta fugir aqui embaixo das artérias. Olha, ó. Nossa, que barato, cara. Olha que loucura, hein? A imagem é bonita, hein, cara? É, né, garoto? Caraca, mas é carro, hein? É carro. Eu digo quando é artéria, porque ali na frente, ali, quer ver, ó. Ali teve um infarto ali, tá vendo? Travou, obstruiu a artéria ali. Ou seja, obstruiu a rua. Deu um infarto nessas vias aqui. Travou tudo. Cara, olha aquele aí. O cara que tá chegando lá na Castelo Brancão, piquinho lá embaixo. 20 quilômetros lá atrás. Ele tá entrando. Ah, tô indo pra casa. Ah, chega esse detalhe com isso aqui. Ô, cara. Ele não tem nem noção do que trânsito aqui, cara. Eu não chegaria um pouco mais pra frente aqui. Olha que louco. Mas é muito carro, cara. Nossa senhora. Você dentro do carro, você não imagina a quantidade de carro que tem, garoto. Olha que imagem louca, cara. Isso aqui é uma imagem de filme, garoto. Dá pra tirar umas fotos muito bonitas aqui, garoto. Nossa senhora. É o caos belo. É o belo caos. É, que coisa doida, hein, garoto. Você já tinha visto tanto carro, tanto carro assim junto, cara? Nossa. Olha lá, cara. Nossa. Ali no sentido interior, ó. A cobra vermelha e os carros indo. A cobra branca e os carros vindo. Eu decidi um pouco mais aqui. Eu cheguei na casa de 50 metros pra ficar mais confortável aqui. Olha que loucura. Meu Deus do céu, cara. É muito carro. E eu pensar que eu tô lá na direita. Ah, até chegar aqui. Eu tô achando que eu vou fazer mais uns dois voos aqui, meu querido. Eu vou aproveitar mais esse tempinho que eu tô de trânsito. Porque eu vou me entrar nesse trânsito. Como é que eu vou fazer, cara? Olha só que loucura. Não anda isso, cara. Tá tudo travancado aqui, ó, cara. A rotatória ali. Também não adianta fazer essa rotatória andar, que não vai andar mesmo, né? Olha que loucura isso aqui. Olha que bacana. Bacana não. Interessante. Se a companhia de trânsito tivesse um drone, ia entender literalmente o que tá acontecendo ali. Olha lá. Esse caminhão travou a mão que vem da direita. Por que travou? Por que ele não vai pra frente ali embaixo? Tem um espaço, tá vendo? Ele não vai pra frente só porque tem um semáforo. Onde esse carrinho tá passando ali? Olha lá. Tem um semáforo ali, ó. Então esse semáforo tá vermelho e esse carro não vem. Esses carros que tão ali. Por ele não veio, ela travou lá, ó. É uma loucura. Se tivesse um guardinha aí, com certeza o guardinha ia mandar andar. Andava e desobstruía lá a rotatória. Pô, mas é falta de inteligência aí, né? Se colocasse quatro guardinhas, pelo menos aí das sete às dez ou das sete às nove, ou sei lá que hora que é esse trânsito aqui. Só pra obstruir isso daí, ó, desobstruir. Porra, mas caraca, mas... Tá vendo? O drone, ele é empregado em várias situações. Parece que as pessoas não veem isso daí, sabe? É bantão barato, assim, pra mim. Eu tenho um drone, olha lá pra baixo. Lá no fundo tá parado lá, tá vendo? Tá tendo um comando de trânsito lá, ou seja, uma batida policial ali, ó. Pedindo documento do carro. Mas uma hora dessa, cara. É meio que loucura, né, meu? Tem tanta coisa louca aí, cara. Eu já sou mais um louco voando aqui também. As quadras ali, ó. Sabe onde eu tô? É. Eu tô aqui no final de estudo aqui, no final do trânsito. Não, na realidade, no começo do trânsito. Como é que é? Final daqui que eu tô olhando, mas começo de quem tá vindo lá, né? Você não deixou um like? Pô, mete o dedão aí, cara. Pô, tá esperando o quê? Dá um like aí, cara. Olha, nós estamos chegando a 100 mil inscritos, hein? Eu agradeço desde já. Compartilha o vídeo aí. Pô, mostra aí pro seu colega policial, sei lá, pra sua autoridade aí, qualquer coisa de trânsito aí, ó. Pô, tá pra o cara pegar um drone desse aqui, ó. O que o cara pode fazer? Percorrer tudo aí e achar qualquer problema aí, ó. E solucionar, pô. Sei lá, cara. Eu tô falando assim, eu tô voando aqui, tô vendo tudo lá embaixo. Eu teria solução. Leiga mesmo, leigo, mas eu teria solução, cara. Já andei demais, né? Eu tô, sabe lá onde? Ué, cara, onde eu tô? Ah, tô vendo uma luz vermelha em cima do prédio. É uma luz de colisão de aeronave. E parece que tem alguém do lado daquela luz vermelha? Será, cara? Ah, não é possível que um chupeto ia ficar aqui em cima do prédio. Não. Não é possível que um chupeto ia ficar aqui. Olha a altura desse prédio aqui. É? É, essa senhora não é possível que tenha um chupeta. É, esse chupeta está observando tudo daqui do alto. Vamos esperar esse trânsito andar pra mim ir embora, né? Né? Você acha que eu vou embora agora? Você tá louco, cara. Olha isso aí. Eu vou fazer mais um vouzinho. Deixa o seu like, compartilha o canal. Um abraço, um beijo no coração de todos aí. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.